Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo, o papo é cabeça. E hoje o nosso papo é cabeça e vamos falar de um tema bastante interessante. Antes de falar sobre o tema, me segue no Instagram, arroba carminúcia gobelcoelho e se você gostar desse podcast, dê o seu like e compartilhe. Hoje nós vamos falar sobre a nossa relação do psiquismo com o dinheiro. Como é que é você lidando com essa coisa tão complicada que, como a gente já ouviu no censo popular, é uma coisa que quando você não tem fica doido para ter e quando tem fica doido para gastar. Então, como é que é isso? Como é que é a sua relação? Como é que você se vê na administração da sua vida financeira? Para falar sobre isso, nós temos um convidado muito importante, muito especial, que veio do Rio só para falar com a gente, que é o Vitor Hugo Pierre de Souza, formado em marketing, publicidade, pós-graduado também em publicidade e tem essa especialização em planejamento financeiro. Aí eu vou passar a palavra para você, para você explicar melhor como é que é isso, com a sua formação nessa área e vamos bater o nosso papo aqui, que eu acho que essa bola vai ser muito legal. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Como você falou, sou formado em publicidade, com MBA em marketing, mas há três anos eu trabalho de forma profissional com planejamento financeiro. Então, sou especialista em investimentos, tenho o CEA, que é a certificação de investimentos. E, na verdade, no fundo, eu sou um amante das finanças e com a relação que as pessoas têm com esse papelzinho. Então, eu adoro esse tema e vai ser um prazer falar com você sobre isso. Então, vamos começar falando justamente sobre essa questão do papelzinho, porque, na verdade, o dinheiro, ele é, concretamente falando, é só um papel que tem um valor de compra ou de venda. Mas as pessoas atribuem a ele valores muito diferentes, ou seja, representações para ele. E eu não posso, não se vê com grana, ou não tem o menor problema de ficar sem grana. E eu estou falando, assim, de uma realidade daquela pessoa que até pode ter. Mas, mesmo assim, independente de qualquer coisa, eu acho que o nosso psiquismo, cada singularidade vai desenvolver uma relação particular. E eu acho que você pode contribuir um pouquinho para a gente falar sobre isso. O que você pensa, o que você já viu sobre isso aí? Não, claro. Na verdade, as nossas decisões financeiras todas são todas baseadas em emoções. Todo aquele sentimento, aquela relação que tem com o dinheiro é baseada também no contexto que a pessoa teve, né? Como você falou, tem gente que tem um pouco mais de dinheiro, tem gente que põe menos dinheiro. Então, assim, essas emoções, às vezes as pessoas têm aquela sensação, né? Chega no final do mês, está sem dinheiro, aí fica sem dormir, com aquela ansiedade. Outras pessoas não, tem reações completamente diferentes. Então, eu entendo, assim, pela experiência que eu tenho, a gente precisa entender, primeiro, esses sentimentos que esse dinheiro, esse papelzinho, essa narrativa que foi criada, que é o dinheiro, desperta na gente. Então, entender isso profundamente, ter esse autoconhecimento é importantíssimo para tomar melhores decisões financeiras. Eu vou te dar um exemplo, né? De, assim, de pessoas que eu conheço que pegam dinheiro e guardam. E do momento que ela pega o dinheiro e guarda, não é mais dela. Ela já acha que aquilo ali ela não pode pegar. Então, às vezes ela passa altos apertos porque ela guardou aquele dinheiro, aquele dinheiro para uma reserva, sei lá, imaginária, não tem nada de concreto com relação a isso, né? E aí ela deixa aquele dinheiro ali e ela nunca mais mexe. Mas, por outro lado, eu vejo, assim, as pessoas se relacionando com quem tem, quem não tem, né? Não, eu não falo com ninguém que é rico, não, porque, pô, esses caras são muito metidos. Não, eu, pobre. Então, assim, como é que a gente pode direcionar o nosso comportamento, o nosso pensamento? Como é que a gente pode ter mais clareza, acho que talvez essa é a palavra, né? Para saber como é que a gente vai se virar com isso, né? Porque eu acho que o que é mais importante, o autoconhecimento, quando você está falando, é quando a gente sabe, bom, eu quero esse dinheiro para isso, eu posso guardar, eu não posso guardar. Eu tenho condições de me programar para isso, né? E ainda vai outra pergunta, né? Como é que a gente, nessa realidade brasileira de que tão poucos talvez possam guardar? Claro. Como será que a gente se vira com isso? Então, eu já fiz duas perguntas, né? É, fez um combo, né? É, um combo. É, então, como a gente está falando, né? A pessoa tem que se entender, tem que ter esse autoconhecimento, né? Para poder conseguir ter, definir. Pô, mas, por exemplo, a pessoa quer comprar apartamento, né? Que tem aquele que ditado, né? Quem casa, quer casa. Então, assim, de repente, por pressões da sociedade, a pessoa se vê, depois de se casar, pagar uma festa que é caríssima, ela precisa se meter num outro financiamento, se endividar por 30 anos para comprar uma casa. Será que foi uma opção dela? Ela queria comprar aquela casa ou foi uma pressão da sociedade comprar aquela casa? Então, ela entender isso, ela saber, né? Essa diferença. Essa diferença. Será que é uma pressão que eu estou querendo, né? Dar um status ou dar uma justificativa para a sociedade? Ou ela quer mesmo aquele bem? E acho que as pessoas não têm mesmo essa clareza porque são representações sociais. Ou seja, são coisas que a gente internaliza e que elas não são claras. Às vezes, elas são muito inconscientes, né? Então, assim, essa maneira de você olhar para o dinheiro, né? Por exemplo, né? Não, pelo menos um imóvel você tem que ter. Ou pelo menos... Ou eu pego meu dinheiro e invisto. Eu estou vendo muita gente fazer isso, né? Vender imóvel e ficar com a renda, né? Ou vender o carro e alugar, né? Então, assim, eu não sei. E aí, vou para outra pergunta, né? Como é que a gente pensa numa realidade que é nossa, brasileira, de uma desigualdade, assim, bizarra, né? Como é que a gente pode, sei lá, pensar em que uma pessoa que tem uma baixa renda, será que ela teria condição de fazer isso, né? Ou isso seria uma coisa mais para a classe média e classe alta, né? Claro, claro. Bom, assim, o meu trabalho, né? Basicamente, ele é... Até risco de dizer proporção, né? Seria 60% mais emocional de entender como a pessoa se lida com aquele dinheiro e 40% matemático. Como você falou, tem gente que está vendendo imóvel para viver de renda, né? E investir. Então, assim, matematicamente, você pode fazer até o cálculo. Mas ela precisa entender qual é a relação daquilo, né? Que ela tem com esse objetivo. Então, ela tem que primeiro traçar objetivos e entender. Bom, por exemplo, eu quero conquistar tal bem. Quero comprar um carro, quero comprar uma casa. É entender e definir esse objetivo. A partir daí, você vai poupar para aquilo. Você juntar o dinheiro para ter dinheiro, para mim, fica muito sem sentido. Então, você primeiro precisa se organizar, né? E definir objetivos. Com isso traçado, eu acho que 90% dos seus problemas vai diminuir. Essa sua ansiandade que as pessoas têm, né? Essa ansiandade financeira, que é chamada, diminui drasticamente. E esse consumo que a gente tem, né? A gente está numa sociedade do consumo. A gente consome tudo, né? A gente tem falado muito sobre isso. Consome tudo, né? Sonhos, planos, estilos de vida, né? E talvez até isso mesmo, né? Então, como é que a gente, nesse mundo contemporâneo, como é que a gente pode planejar? Como é que a gente pode pensar? Como é que essa coisa vai desenvolver? Quais são os caminhos? Ah, eu vou botar meu dinheiro na poupança. Aí, Deus me livre! A pior opção que você pode ter. Mas qual que eu tenho, né? Ah, eu tenho, sei lá, vou botar em letra do tesouro, só esses dois que eu sei. Ação, né? Ah, tem também o negócio de imobiliário, né? Fundo imobiliário, enfim. Não, eu acho que, assim, temos passos anteriores a essa definição. Essa definição do produto, que você está falando de poupança, letras do tesouro, isso aí é um passo bem posterior. Você, primeiro, precisa entender o seu orçamento. Você definiu ali o seu orçamento, listou lá seus gastos fixos, gastos variáveis. Você tem que ter, levar em consideração os gastos esporádicos, ter uma margem, porque você não pode trabalhar no zero a zero. Você não pode ter isso. Você tem que ter uma margem porque a vida acontece. Tem, todo mundo sabe, né? Tem eventuais coisas que acontecem, o encanamento quebra, estoura, você bate o carro, então você precisa ter uma sobra. Fora isso, tem que ter reserva de emergência. E aí, você, com os objetivos definidos, ah, eu quero comprar um apartamento, uma casa daqui a tantos anos, eu quero viajar para tal lugar daqui a tanto tempo. Com essas definições, você monta uma estratégia que aí sim o produto pode entrar aí. Mas com a estratégia já montada e com o prazo definido, isso se torna muito mais fácil, essa escolha. Se é poupança, se é letra do tesouro, se é CDB, se são ações. Enfim, essa escolha fica muito facilitada. Então, como você está falando, né? O Brasil realmente é um país muito desigual. Então, fica muito difícil você gerenciar um orçamento bem ajustado. Só que acredito piamente que você consegue lidar melhor com isso. Você consegue ter um planejamento, né? Porque hoje, como eu estou falando, eu tenho ansiedade financeira. Então, as pessoas chegam no final do mês, não sabem se vão conseguir comprar uma blusa no mês que vem, ou se vão ter um gasto específico no mês que vem. Quando você tem um planejamento, o planejamento é para isso. Você conseguir visualizar mais à frente. Você ter ideia de quanto você vai ter no final do mês. Daqui a dois meses, daqui a três meses, no final do ano. Então, você tem uma perspectiva maior, isso vai te dar mais clareza e mais tranquilidade para você lidar com o dinheiro. Tá, mas aí vamos voltar àquela conversa que a gente estava tendo, que historicamente a gente não tem essa construção de guardar dinheiro. Exato. Porque a gente tem um histórico aí complicado de inflação. Mas aí você explica como é que é isso. Não, claro. A gente correga uma bagagem histórica bem complexa no Brasil, né? Antes do Plano Real, que as pessoas mais velhas sabem, tinha uma inflação altíssima, galopante. Deus me livre, gente. Pois é. Era uma coisa totalmente alucinada. Era ilucinada. Eu lembro que a gente era assim, comprava, sei lá, dez latas de óleo, que não tinha garrafa, né? Lata de óleo para garantir. Por que ia virar um preço absurdo? Exatamente. Então, a melhor forma, nessa época, a melhor forma de poupar, na verdade, era você gastar logo, consumir logo. Então, você recebia o salário. A primeira coisa que você ia fazer, era fazer aquela compra de mês. Então, ia família, com dois carrinhos, três carrinhos abarrotados de coisa. Porque era melhor você comprar naquela época, porque talvez no final do dia, aquele mesmo produto tinha aumentado de preço já. Então, você tem, carrega isso para a sociedade, você vai passando de geração a geração, essa coisa de consumir mais, né? Então, e o Brasil também não era tão bancarizado como é hoje, né? Hoje em dia, tem uma bancarização muito grande, com essas fintechs novas entrando. Então, assim, as pessoas que tiveram acesso... Fintechs são empresas de tecnologia baseadas para finanças. Então, tipo o Nubank, era uma fintech, né? Que você consegue ter acesso a cartão de crédito. Isso, cartão de crédito de fácil acesso. Nem todo mundo tinha acesso a cartão de crédito. Você tinha que levar papelada no banco para abrir conta. Era uma complexidade muito grande. Hoje, pelo celular, você consegue. Então, essa bagagem histórica, voltando, né? Essa bagagem histórica, o plano real, deu uma facilitada, né? Antigamente, tinha o freezer, desculpa. Tinha o freezer para você estocar a comida. Hoje em dia, não existe mais o freezer. Poucas pessoas que têm freezer, tem só a geladeira e talvez aquele congelador em cima da geladeira, né? Então, essa bagagem histórica que nós carregamos, né? Com o plano real, né? Que estabilizou um pouco mais a inflação. O dinheiro passou a valer mais. Você poderia... Não precisava comprar no início do mês. Você poderia espaçar mais essas compras. E aí, nós não temos esse histórico de investimento, né? Porque antigamente, você deixava... As pessoas tinham acesso ao banco. Quem tinha acesso ao banco, botava no overnight, né? Que as coisas rendiam da noite para o dia. Então, quem não tinha acesso, que era a maioria da população, tinha que consumir logo. Então, isso foi passado de geração para geração. Esse consumo, né? Maior. E a partir do momento que você não tem essa inflação, que as coisas não vão dobrando de preço em 3, 4, 5, 6 meses, né? Você não tem acesso a investimentos, não sabe como investir. As pessoas te acessam só no máximo a poupança. Então, você fica sem esse conhecimento, sem essa educação financeira. E tem uma lógica também no Brasil, que eu acho que é uma lógica um pouquinho perversa, que é o dos 12 vezes sem juros. E aí, você gasta mais. E aí, você guarda menos. Você faz mais investimento em coisas... Eu acho que vai... Quer dizer, eu não sei se é exatamente perverso, mas é assim. Tipo, facilita para você comprar. Mas eu acho que a gente... Eu vejo muita gente se endividar por causa dessa coisa de 12 vezes sem juros, 10 vezes sem juros e vai ficando de 10 em 10 em 10. Quando você vê que aquele troço está gigante, né? É porque você vai parcelando e você não vai sentindo as parcelas, né? Aí é baratinho. Você não vê que são 12 parcelas de 100 reais, né? Que isso é 1.200 reais o arquivo. Não, são 12 parcelas de 100 reais. Então, você vai juntando 100 reais aqui, 100 reais a colar. Mas tem que pensar, por exemplo, o seu salário como um todo, né? Você está antecipando uma compra que você não poderia ter naquele momento. Então, na verdade, você está se endividando para poder empurrar isso. Você vai empurrando e no mês seguinte você vai pagar. Porque você tem que pagar a fatura do mês anterior. E aí você compra mais. Então, isso vai virando uma bola de neve, né? Até o momento que você não consiga mais pagar. E aí você parcela o cartão. Aí você parcela o cartão, que é a pior dívida que tem. Que é uma dívida com juros no Brasil altíssimo, escandalosa. Mas porque... A minha pergunta é... Por que isso não é normatizado? Quer dizer, se eu não tenho uma fiscalização... Porque, assim, é totalmente surreal o negócio. Você fala assim, eu não acredito. Eu não sei quanto é. Porque eu nunca, nunca uso parcelo nada. Mas eu sei que é bem caro, né? Você sabe? Chegou a 150. Depende muito da instituição, né? Mas chegou a 150, 170% ao ano. Mas... De absurdo. Mas, assim, já estão regulamentando, né? Já estão melhorando essa relação. Diminuindo, tendo mais... Limitando um pouco mais os juros. A partir do segundo, terceiro mês, se você não consegue pagar. Estão limitando um pouco essa taxa. Que eu não me recordo agora exatamente qual o valor máximo. Mas reduz muito. Mas, mesmo assim, ainda é um juros altíssimo. Eu lembro meu pai, mas tem muitos anos. Mas meu pai comprou... Um carro. Não me lembro mais qual foi exatamente. E ele, crente que o negócio era super, super negócio. Era o tal do leasing. Eu sei que ele se enrolou, não conseguiu pagar. E eu acho que, daquele carro que eu acho que era uma Kombi, ele ficou devendo umas duas Mercedes. Sim. Entendeu? Era um negócio, assim, que você falou, não acredito. Gente, não é possível. E, assim, a discussão disso é, assim... Cara, quem regular... No fim das contas, a coisa acaba sendo... Se você negociar, se você colocar advogado, se você discutir, vai. Mas eu acho que o Brasil tem muito essa coisa de uma coisa meio selvagem, né? De cada um bota o preço aí. Os bancos mandam muito nisso, né? É, tem uma liberdade muito grande, né? Das financeiras botarem os juros que... O risco, né? Os juros que elas bem entendem. Mas, assim, acho que tudo começa, tudo volta para a educação financeira. As pessoas têm que entender que elas precisam viver com o salário que elas têm. Né? Claro, parcelar, enfim, faz parte você ter essa facilidade do crédito. Mas, assim, você tem que entender que você tem um salário. Se você ganha 5 mil, você tem que pensar que você tem que viver dentro desse 5 mil. Obviamente que se você parcelar e tiver controle dessas parcelas, não tem problema algum. Mas, assim, se você tem um salário de 5 mil e você tem acesso a um cartão de crédito de mais de um limite de 15 mil, a gente está falando do valor total de 20 mil, não de 5. Só que você recebe um salário somente de 5 mil. Então, se você vai gastando no cartão, vai gastando no cartão, empurrando. Porque você está empurrando essa dívida. Você está consumindo agora, né? Algo que você deveria ou poderia só consumir lá na frente, no futuro. Então, aí que entra, eu acho que é a questão do psiquismo. Do controle do... Do eu mereço ir mais para a frente. Exatamente. Do tipo assim, ah, não, vou comprar sempre porque eu mereço, né? Ah, eu trabalho tanto, faço tanto, sei o que lá, mas eu não... É como se fosse uma criança, né? Tipo, eu vou brincar disso, tudo bem. E como se você não pudesse olhar para eu posso. É isso. E, assim, né? Falando em criança, né? Eu costumo falar assim, as crianças ficam felizes só de ver você. Não precisa comprar nada, né? Pelo menos os pequenininhos, né? Então, assim, ainda não está contaminado por isso. Então, assim, eu acho que a gente também, nessa relação com a grana, eu acho que muitas vezes, inconscientemente, a pessoa acha que ela nunca pode ter. Então, ela está sempre se ferrando. Sim. Ela nunca... Porque se sentir pertencente a um grupo de pessoas, e aí, para se sentir pertencente àquilo, ela acha que tem a necessidade de comprar tal coisa, de ter um bem, de ter uma roupa específica, de marca X, para poder você conseguir se inserir naquele status, naquele grupo. Ou o inverso. Ela está num grupo onde as pessoas não têm, ela até fica muito estranho. E aí, ela nunca entende muito bem por que ela não consegue, por que ela não consegue, né? Dentro daquela perspectiva de que pode conseguir, né? Mas não, mas aí eu deixo de pertencer a esse grupo. Eu deixo de fazer parte... E deixar de pertencer é quase como se você perdesse um pouco do seu lugar, da sua identidade, né? Então, essa relação, sim, eu acho que a gente pensar no psiquismo, eu acho que isso é uma coisa que a gente também pode pensar, né? Mas eu acho que a gente não tem... Eu sei que a gente tem inflação, né? Porque a gente vê que as coisas... Cara, você vê... A pessoa que vem de fora do Brasil, veio aqui em, sei lá, em janeiro, voltou em dezembro e falou, ah, subiu o preço de turismo. E a gente... É como se não estivesse subindo também, né? Então, isso é uma coisa também que me angustia. Como é que a gente faz pra lidar com isso daí? Sim. É como a gente tá falando, né? Eu acho que tudo vai... Como você tá falando desse consumismo, do eu mereço, né? Que você tá comentando agora. Eu acho que tudo vai muito do... Voltamos à questão da emoção. Você entender esse seu comportamento. Você entender... Que emoção que isso desperta em mim? Por que eu preciso disso? Sempre se questionar. Por quê? Por quê? Por quê? Mas eu tenho que comprar aí seu apartamento? Eu tenho que comprar uma roupa? Por quê? Será que eu preciso realmente? Aí tem aquelas dicas, né? Se você vai no shopping, você quer muito uma blusa, quer muito uma camisa, e você... Pô, dá umas três voltinhas, outra no shopping, pra ver se depois de dois, três voltas, você ainda quer comprar aquela blusa. Aí, muitas vezes, você deixa de comprar aquele bem, né? Tem uma estratégia que eu conheço, assim, que a gente... Minha prima é que ela costuma fazer. Ela fala assim, quero essa blusa. Ela fala assim, guarda pra mim, reserva. Ela sai e vai pensar. Até amanhã. Amanhã eu volto. Às vezes acaba esquecendo. Às vezes acaba esquecendo, às vezes não quer mesmo. Eu falo, não, pô, pô, que besteira, eu tenho aqui outra coisa. Mas se você vai no impulso... Porque eu acho que a gente está falando muito dessa coisa do impulso, né? De você gastar no impulso. Ah, eu vou, o que que tem? Depois eu vejo. Depois... E, assim, conheço uma galera que não consegue administrar. E não tem noção, né? Tipo assim, né? Vai lá no mercado e compra cinco negocinhos de desinfetante, não sei quanto de... Então, porque estava na promoção. Sim. E você se descapitalizou. Exato, exato. Porque é o dinheiro parado, né? Ele está na dispensa ali, está esse dia parado. Mas a questão do impulso, né? Que você está falando, é... Isso é um dos principais problemas, né? Do hoje, do que você está falando, do brasileiro, né? Dessa decisão por impulso, sem pensar. Sem se questionar, né? De questão de... Pô, beleza. Eu quero. Ok, eu quero. Mas será que financeiramente eu posso? É. E aí eu acho que cai nessa coisa que a gente está falando contemporânea de um outro tipo de consumo. Eu tenho que andar bonito. Eu tenho que... Eu tenho que me apresentar muito bem. Porque os meus parâmetros, as minhas referências, não estão muito entre os meus pares. Estão muito na tela, nas mídias sociais, onde todo mundo é bem-sucedido. Todo dia eu estava falando sobre isso. Caramba, você já viu alguém falando ali que ela brigou com o filho, que ela perdeu a paciência, que ela se estressou com o marido, que ela deu um ataque. Não. É sempre tudo muito legal. Então, eu não faço tudo muito legal. Então, esse consumo desse comportamento perfeitinho, adequado, arrumado, me faz também me jogar num lugar que, assim, depois eu tenho que me ver com as minhas contas. Aí eu falo assim, pô, tá vendo? Eu não estou conseguindo. Eu acho que é uma das coisas que está mais deprimindo, né? E girando ansiedade. É essa coisa de eu não conseguir alcançar o inalcançável. Tem um dado bem interessante de uma pesquisa que o Itaú fez, se não me engano, em 2022. Que 97% da população brasileira tem dificuldade em lidar com o dinheiro. E 50% da população brasileira prefere nem olhar para as finanças para não ficar triste. Eu acredito. Não, é impressionante. Quando eu vi esse dado, essa pesquisa, eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, realmente isso aí desperta uma reação, né? Uma emoção muito forte nas pessoas. E como você está falando, está gerando depressão. Enfim, muito... Porque também é um país muito... Eu acho, né? A nossa lógica é uma lógica de muita insegurança. Por exemplo, eu tenho uma aposentadoria, né? Que eu sei claramente que eu não me viro com ela. Né? Então, eu tenho que continuar trabalhando. Sim. E aí... E aí, até quando, né? Assim, eu espero que sempre, por muitos e muitos anos, mas... Acho que seria uma escolha sua, né? Se pudesse ser uma escolha sua, você continuasse trabalhando. É uma escolha minha, sim. Mas, assim, eu... Porque eu acho que quem trabalha com isso, como é psicanalista, vai seguindo, vai seguindo. Mas não é para todo mundo. Exato. Né? Então, assim, ainda assim, eu poderia, posso, de repente, ficar doente. Eu tenho seguro de tudo. Seguro de ficar doente, seguro de... Porque eu não sei, né? A gente não sabe o dia da manhã, né? Então, assim, o risco talvez seja maior. Seguro doença. Pelo menos eu tenho vários seguros em que eu vou me segurando, né? Se eu ficar doente, eu tenho uma cobertura. Porque a minha renda, ela é mais flutuante, né? Sim, sim. Então, você tem que ter, você tem que gerar dentro do seu planejamento, no caso, uma previsibilidade maior, né? Você conseguir ter essa noção da sazonalidade do seu trabalho, de você conseguir prever isso. Então, o planejamento é sempre isso. Essa coisa de ficar anotando gastos, né? De que passou. Isso agrega muito pouco. Assim, você vai ter... É interessante saber que no mês passado eu gastei X com supermercado, Y com lazer. É legal, é interessante. Só que o importante é, o que que isso vai me ajudar a tomar uma decisão melhor no futuro? Então, assim, o ideal do planejamento é você olhar sempre pra frente. Você conseguir ter, ok, uma ideia de quanto você está gastando, é sempre importante, obviamente, mas ele te deixar a tomar melhores decisões. Então, por exemplo, se eu estou com uma vontade de comprar, por exemplo, quando você falou, uma blusa, então, assim, eu posso comprar uma blusa? Você vê no seu planejamento e olha, pô, eu tenho espaço pra comprar uma blusa. Então, você pode comprar a blusa sem o menor problema. O ponto é, eu vou ter que comprar a blusa, aí no final do mês eu me craquelo todo porque eu não tinha dinheiro pra comprar aquela blusa ou comprei mais de uma que eu não poderia. Então, isso gera muita, né, insegurança, né, muita angústia, como você está falando. E eu fiquei aqui pensando nessa pesquisa e faz sentido porque o que eu vejo é a maioria das pessoas realmente, no final do mês, eu não tenho mais dinheiro nenhum e agora? Me ajuda? Me ajuda a pagar? Sabe? É muito comum. Exatamente, essa falta de educação financeira e conhecimento, de planejamento, de ter esse controle, de estabelecer metas pra gastos, né, que é importantíssimo você ter metas pra gastos. Então, se você montar e você conseguir juntar os seus desejos com os seus planos com o seu orçamento e conseguir incluir como parcela, né, porque outra coisa também que gostaria muito de falar é que o dinheiro a gente não guarda, né? A gente tem que aplicar, ele tem que botar ele ativamente trabalhando pra gente. Então, ah, eu vou guardar o que sobrar. Não, o que sobrar você, tipo, comida, xepa de feira, o que sobrar você joga fora. Você precisa ativamente no início do mês guardar pra aquele sonho que você quer ter. É, você tem que guardar no início, né? Exatamente. A gente guarda no fim. Eu me pago primeiro. É, exatamente. Não pode, porque o que sobrou e às vezes, na grande maioria das vezes, não sobra, né? Então, você acaba não guardando e não realizando esses sonhos. E esse quanto, mais ou menos, você acha que seria uma possibilidade de guardar? Eu vou planejar fazer uma reserva no início do mês. Como é que a gente faz isso? É, então, eu acredito muito na questão do contexto e das pessoas, né? Cada um tem uma realidade muito diferente da outra. Então, eu não concordo muito com essas... Porque tem várias formas. Você entra na internet e você vê várias formas, né? 50, 30, 20, que você gasta 50% com gastos fixos, 30% com variáveis e 20% você guarda justamente pra aposentadoria e, enfim, pra projetos. Eu não gosto muito dessa... Essa coisa fixa, né? Essa coisa fixa, porque eu acredito muito que você mesmo, você tem que ter o autoconhecimento definido o quanto eu quero abdicar de consumo hoje pro meu futuro. Essa coisa do autoconhecimento é que eu acho que é complicada... Eu acho que é a fita, é isso. Sim. Mas as pessoas se conhecem muito pouco. E elas hoje, eu percebo muito que elas querem soluções muito imediatas. Então, como é que eu faço pra ter autoconhecimento? E não é isso, né? Autoconhecimento é se conhecer, para eu me conhecer, eu preciso de um negócio chamado tempo. Tempo. E se questionar também, né? E se questionar. Se questionar muito, bastante. Mas, então, investimentos também, eu acho, né? Em processos psicoterapêuticos reestruturantes, permite que você tenha um autoconhecimento maior. Porque a gente pensa que você vai fazer um processo desse, vai fazer uma terapia, você vai sair de lá fofo, sem nenhum problema, né? Mas, não. Você vai lá ter mais consciência dos teus recursos, das suas possibilidades, das suas dificuldades, e ampliar muito mais esse escopo mesmo da consciência pra você poder pensar, né? Isso é importante pra mim. Tipo assim, eu vejo muito pouco as pessoas serem reflexivas. A gente, eu acho que essa questão das mídias, né? Das telas. Exato. Tá deixando a gente mais passivo, menos reflexivo. Então, assim, eu não paro pra me perguntar, mas vem cá, será que eu preciso disso? Isso vai me fazer a diferença na minha vida? Vou me sentir felicíssimo se eu fizer isso? Sim. Ou isso vai tapar alguma angústia que eu não sei como nomear, e aquilo temporariamente vai resolver um pseudo problema que eu não vou resolver nada, né? Mas eu vou ter uma sensação que entre o que eu vou comprar e compro, aí eu falo assim, mas pra que eu comprei? Acontece pra caramba. Muito. E é interessante você falar, né? É que você, por exemplo, o autocontrole não vai resolver o seu problema, mas pelo menos você vai ter consciência que você tem essa dificuldade maior. Por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade de não gastar em shopping, né? Que sempre compra coisas. Pô, aí define, de repente, passear no shopping. Pô, tá se expondo aquele problema que ela tem. Então, se ela tem esse conhecimento, cara, eu tenho dificuldade. Porque não vou no shopping. Eu vou no shopping especificamente pra comprar uma coisa e vou embora. cara, eu posso dar uma volta no barzinho, vários barzinhos para ver se eu guardo. É, exatamente. Então é pior. Então você tem que montar uma arquitetura, que a gente chama de arquitetura de escolhas, né? Montar um cenário que seja favorável pra ela desempenhar bons hábitos e evitar maus hábitos. Então ela sabe que aquilo tem um problema pra ela. Vamos evitar aquilo. Arrumar um jeito de evitar de ter aqueles hábitos e vamos potencializar e facilitar aqueles bons hábitos no caso agora financeiros. Mas é bem isso. É, o pessoal que trabalha com dependência química, né? Eles costumam dizer que é importante evitar os locais de ativa. Exato. E assim, no início, né? Que você tá tentando se controlar. Isso a gente tá falando pra quem é compulsivo, né? Pra quem é compulsivo em compra, em consumir. Sim, sim. Mas a gente tá vendo uma compulsão muito grande hoje de muitas coisas. É, compulsão por informação, mas aquela coisa que não te deixa muito respirar. E é isso que eu tô colocando também, né? Já que a gente tá falando da questão do psiquismo. Sim. Que essa angústia, que essa falta às vezes de uma perspectiva ou essa angústia diante de um cenário que a gente não sabe como é que ele vai se descortinar. Aí eu começo a ocupar esse espaço o tempo todo e não me dá a condição de ver o que você tá dizendo, né? Que é, existe uma coisa concreta, que é o valor do meu trabalho, né? Sim. Que normalmente vai mais, menos pra você, mais pra quem tá te empregando. E aí eu poder, a partir daí, bom, eu faço o que com isso, né? É, exato. É, acho que é muito por aí mesmo. Definição de objetivos e traçar esse conhecimento que você tá falando, né? Tipo, esse exercício, né? Sempre questionar, sempre perguntar o porquê, sempre ter, prestar atenção nessas suas emoções, no que você tá sentindo, né? De repente, você tá angustiado, não sabe porquê, aquela decisão financeira tá te deixando angustiado, você, pô, para, tenta escutar, né? Se escutar e tentar perceber o que que é isso que tá me movendo, o que que é emoção é essa? E aí você, de repente, conseguir chegar a uma conclusão melhor e traçar, não só a financeira, mas tomar uma decisão que talvez ajude mais esse outro lado. Eu tava conversando com uma pessoa hoje, com a sobrinha, e ela falou assim, cara, preciso mesmo ver como é que é essa questão de planejamento financeiro, porque eu tô sempre sem dinheiro, trabalho pra caramba, e tô sempre sem saber o que que eu faço com o que eu ganho pra eu perder aquilo tudo ou eu não ver resultado, não conseguir juntar, né? Sim, é. Eu acho que o principal de tudo é montar esse orçamento financeiro que a gente tá falando aqui, você lista as coisas fixas, os seus gastos fixos, o que você gasta uma vez por mês, o que você gasta mais ou menos, eles podem variar, mas variam um pouco, aluguel, luz, você sempre vai ter os gastos variáveis, que aí se te ajudar, você pode pensar semanalmente, o que que eu faço na semana? E tem esses gastos no supermercado, ah, eu vou no supermercado toda semana, então é um gasto variável, então você pode botar ali como um gasto variável, aí você não esquecer também dos esporádicos, por exemplo, as pessoas que tem seguro, seguro de automóvel, seguro de casa, que de repente paga duas, três parcelas no ano, e você botar isso, e você conseguir montar o seu orçamento, com isso definido, você consegue pensar, pô, peraí, eu tô gastando X, mas eu tô ganhando Y, que é muito menos de X, então eu preciso readequar a minha vida para poder encaixar nesse Y que eu ganho. E onde estão os meus excessos? Exatamente, onde tem esses excessos? Você consegue ver, aí que a gente chama de grandes pedras e pequenas pedras, essas grandes pedras, o que que para você é importante? Tem gente que valoriza muito a educação dos filhos e faz questão de pagar um ótimo, uma ótima colégio para eles, quem tem possibilidade, né? E aquilo para ela é uma grande pedra, não quer mexer nisso, então ela tem que abrir mão de outra coisa para poder se encaixar naquele Y que ela ganha. É isso que eu fiz a vida toda. É, pois é, então, e aí você tem, você pensar nesses objetivos que a gente está traçando também, pô, eu quero viajar, eu quero ir lá meus filhos, sei lá, para Disney, alguma coisa assim que é muito comum aqui no Brasil, ou viajar, eu quero ir para o Nordeste, eu quero fazer uma viagem, sei lá, até para outro lugar aqui, ou eu quero comprar, Beto Carreiro, eu quero comprar um carro daqui a tanto tempo, então você conseguir pensar no qual o prazo que eu tenho e você conseguir dividir esse valor. Ó, vou precisar de X no prazo Y, então dividir por quantos meses eu vou poder, preciso guardar para realizar esse sonho, né? E aí você conseguir tentar encaixar nesse seu orçamento. E aí você, a brincadeira é essa, você sempre tentar encaixar os seus sonhos, os seus objetivos que são de longo prazo, que são necessários, aposentadoria, não posso esquecer de aposentadoria, porque, né, a gente não sabe como você está falando, você tem uma aposentadoria que você não consegue se manter, você precisa trabalhar. Ótimo que você goste do trabalho, mas tem gente que não tem essa possibilidade. Então, assim, ela vai precisar... Não teve esse lance no Chile, que teve um tempo que os aposentados ficaram tão sem grana que eles... Teve, teve uma mudança lá de aposentadoria, de mudar o modelo de capitalização, e aí teve um grande problema com relação à aposentadoria lá, né, que é bem difícil, mas aqui no Brasil também, por exemplo, acho que 1% da população chega à idade de aposentada conseguindo se manter sozinha, sem precisar de ajuda de familiares. para 1% significa que 99% não consegue. É assustador, é assustador. Então, a gente sempre precisa de ajudas de familiares, de amigos, enfim. Então, a gente precisa olhar para esse lado, né, de aposentadoria. Então, vamos fazer um plano para isso, vamos traçar um plano para isso. Mas, por exemplo, eu fiz uma previdência privada para isso. Na época, muitos anos atrás, eu já recebo. Sim. Ela era uma chamada, PGBL, se eu não me engano. É, PGBL é um dos modelos. Que era um modelo de renda vitalícia. Você vai receber aquilo e aquilo até não existe mais, eu acho. Então, como ela não existe mais, passou a não existir no meio do caminho, eu não pude mais contribuir com nada. Eu tive que manter um valor fixo que acabou sendo um tiro no pé, porque acabou que não deu muito dinheiro. Também eu não consegui garantir alguma coisa, vamos dizer assim, interessante. Então, eu fico pensando assim, por isso que eu digo assim, essa labilidade, essa variabilidade que a gente tem da economia nossa, deixa a gente muito sem saber para onde vai. Então, como que você planeja um troço desse? Bota lá fora, quem tem muito dinheiro não fica muito dinheiro aqui. É, mas eu acredito piamente que se você tem essa clareza que a gente está falando, com prazo, por exemplo, se você tem um, você sabe que vai se aposentar daqui a 20, 30 anos, você tem ideia, por exemplo, não posso investir em algo que vai vencer daqui a 5 anos, né? Um CDB, algo que vai vencer 5 anos. 5 anos e 25. Então você vai limitando as suas opções. Então isso vai te ajudar a ter clareza e facilitar a escolha. Por exemplo, quem tem mais dinheiro pode botar em ações, em fundos, entendeu? Você consegue limitar um pouco mais essas possibilidades que o mercado financeiro te dá, que são infinitas, basicamente, e aí você consegue ter uma escolha mais assertiva, talvez, para aquele objetivo. E você ganha dinheiro com isso ou você só garante que ele não se perca? Eu acredito, eu acredito, minha mente, que dá para ganhar, tá? Mas eu acredito muito mais no seu trabalho. Eu não acredito muito nessa coisa de, ah, vou ficar milionário com investimentos. Eu, sinceramente, não vou muito nessa linha. Eu acho que você tem que trabalhar, aportar, para ter uma qualidade de vida no futuro. E aí você define agora o quanto eu quero abrir mão agora para ter esse futuro, essa qualidade de vida no futuro. Tem gente que está disposta a abrir de metade do salário hoje para ter uma vida de fartura lá na frente. Ok, é justo, é uma escolha dela. Tem pessoas que preferem, não, vou guardar um pouco menos, né, mas o suficiente para manter, pelo menos, o padrão de vida que eu tenho hoje. E o papo que está rolando, né, que eu escuto demais hoje, as pessoas falam assim, eu não sei nem se como aposentar. Porque, né, rola essa questão de reforma da previdência e as pessoas estão nascendo menos, né, e vivendo mais. Então, essa conta não vai fechar. É. Né, então, eu escuto, né, as pessoas falam, não, eu vou fazer, aí, o que que faz? Não contribui com nada. Não, aí é, entendeu? Ah, não, vou me aposentar mesmo, deixar para lá, fazer aquilo lá, 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 não estou nem querendo saber de nada, né, e lá na frente, a conta vai chegar, então, essa coisa, por exemplo, que a gente está sabendo, né, em termos de nascimentos, menos nascimentos, uma idade mais avançada, por exemplo, era muito comum, e ainda é no serviço público, em muitos casos, né, você se aposentar com 50 anos, com 50 anos, você está no pique da Globo, né, como diz a outra, na flor da idade, na flor da idade, mudou completamente isso, e, aliás, pelo contrário, os 50 a mais estão sendo muito requisitados, por um perfil de, 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 de profissional, de mais resiliência, de mais perseverança, de, de um jogo de cintura maior, porque a gente está vendo nas gerações, é, mais jovens, né, então, é, e a gente vê muito isso, em várias, eu vejo muito isso em coisas do Estado, né, do Estado federal, estadual, que 25 anos está todo mundo parando, né, quando que, é uma, é uma distorção, sinceramente, que eu acho entre o público e o privado, nesse sentido, porque você com 30, 35, sei lá, e no outro tem uma data marcada, você não acha que essa conta também vai deixar de fechar? É, é complicado, né, só, só explicando para a audiência, que a, o modelo de aposentadoria brasileiro é, quem está na ativa, paga para quem está, se aposentando, né, aí como você está falando, está, está nascendo menos gente, as pessoas estão vivendo, a expectativa brasileira está aumentando mais, então, essa pirâmide, que é que forma, ela está se invertendo, então, é uma equação que vai ser muito complicada, provavelmente, nos próximos anos, 10, 20 anos, vai, vai passar por algumas outras revisões, de aposentadoria, né, então, é, isso no mundo, né, no mundo, é um fenômeno mundial, isso, né, então, assim, se você não pensar, né, você como pessoa física, pensar na sua aposentadoria também, como um complemento da que vai vir do Estado, como se vier, mas vamos pensar que venha, vindo do Estado, você tem que pensar num complemento de aposentadoria, Mas eu digo assim, do Estado, assim, você está falando, eu estou falando, né, INSS, por exemplo. Sim, exato, exato. Mas se você for um funcionário público, você tem uma garantia maior, não? Sim. É. Ele não precisa se preocupar tanto. Tem, não, tem uma garantia maior, sim, mas eu acredito também que, às vezes, né, eles ganham adicionais, né, por estar na ativa e tal, ele pode diminuir um pouco os adicionais e diminuir um pouco essa renda na aposentadoria, então, a gente tem que pensar nisso e fazer esse complemento privado, eu acredito muito nisso. Então, mas não precisa ser uma previdência privada, como você está falando, como você fez, né, para você. Pode ser, hoje tem previdência privada, ela pode ser um dos, um dos, é, das armas nossas para comprar uma carteira de aposentadoria. Então, você precisa montar uma carteira de aposentadoria, que pode ser feita por ações, pode ser feita através de previdência privada também, renda fixa. tipo assim, pessoas, assim, que já são mais velhas, elas vão pegar e vão fazer a ação, você não acha que é uma coisa de risco? Não, depende, então, depende do perfil de cada pessoa, né, se a pessoa já está aposentada, estou pensando em uma pessoa jovem, sei lá, 30 anos, que vai aposentar por 60. Vamos dos aposentados aí, para ver se tem alguma saída para os aposentados, coitadinho. sempre tem, sempre tem, é, quanto mais próximo da, né, que você vai ter a parte de usufruto, que a gente chama, né, que é a aposentadoria efetivamente, se torna um pouco mais complicada a questão dos investimentos, porque o tempo, nessa equação do investimento, faz muita diferença, né, dos juros compostos, enfim, o tempo, quanto mais tempo você tem, menos você precisa aportar para ter um dinheiro, um valor significativo lá na frente. Com o aposentado, ele realmente, ele precisa buscar, acredito, se ele quer um dinheiro que não pode variar tanto, que não tem tanto estômago, não pode variar, porque ele precisa daquele dinheiro, tem que ser algo realmente mais conservador. E por ser mais conservador, o risco, né, tem que ser menor, vai ter que ser menor. E aí seria o quê, por exemplo? Não, você tem diversas, é, diversos ativos de renda fixa, pode ser um CDB, um tesouro direto, como você está falando, tem um tesouro Selic, que é um tesouro que, que não varia tanto, então, tem várias possibilidades, né, para montar essa carteira. E, e essa galera, né, que é jovem, e que está com essa perspectiva muito pouco otimista, em termos de aposentadoria. É, eu acho uma pena, né, porque a pessoa vai trabalhar, vai ter que trabalhar, ela vai se aposentar em algum momento, ela vai, nem que seja aposentar, mas diminui o ritmo de trabalho, provavelmente, porque o corpo vai, o corpo não vai aguentar, o ritmo de trabalho que ela tem hoje, com 20, 30 anos, com 70, ela não vai conseguir manter esse mesmo ritmo. Então, basicamente, a renda dela vai ter, vai ter um decréscimo de renda. Então, ela precisa se preparar para isso. Ou então, se ela quiser, efetivamente, ah, vou me aposentar, vou trabalhar, botar o pijaminha, ficar em casa, vendo televisão. Para os meus aposentos. É, exatamente. Então, assim, ela vai precisar montar essa carteira. Então, essa é uma ilusão, né? Ela está querendo, não está querendo ver esse cenário, que vai ser para todo mundo, é inevitável. Mas isso, isso eu acho que, voltando à pesquisa, né? Eu acho que é muito interessante, é 50% não querer nem saber. E eu vejo muita gente não querer nem saber. Porque desperta essa emoção ruim nela, né? É tipo, eu estou ferrado. É, eu prefiro não ver, para não ter que lidar com essa emoção. como está voltando àquele, o papo inicial todo, né? Do autoconhecimento, e se entender, e trabalhar isso em você. Porque a pessoa vai falar, não vou continuar gastando, sem medo do amanhã, vou continuar gastando, e não quero ver isso, depois eu vou ver. Só que o problema é que a realidade vai bater na porta em algum momento. E em algum momento, ela vai estar endividada de tal forma, que ela não vai conseguir mais crédito na praça. E vai demorar muito tempo para ela conseguir pagar. E ela vai ter que ter uma vida regrada a partir daí, uma estratégia, e aí uma estratégia bem firme e bem delicada para poder lidar com essa dívida que vai ser enorme. Se for no cartão, então... É, então, eu acho que você está falando uma coisa importantíssima, que é, desculpa, a vida regrada. Sim. Porque eu acho que essa vida de não pensar, né? De não quero me aborrecer, então deixa para lá. Sim. Né? Não é nada produtivo, realmente. Mas se a gente está vendo que existe uma pesquisa que revela isso, que saídas a gente pode trazer para que a pessoa não fique com tanto medo, nem tão deprimido com a sua realidade. Porque a gente tem uma realidade muito perversa daqueles que não tem como guardar nada. Né? Aliás, ficam desesperados até para ter trabalho. Nem isso tem. E, assim, o que eu vejo muito é assim, ah, você empreende, mas empreender não é também uma coisa para qualquer pessoa. Como é que você vê isso? Definitivamente não. Definitivamente não. Eu acredito muito na questão dessa insegurança, né? Esse medo, talvez é por falta dessa previsibilidade. A pessoa não sabe o que vai acontecer. Então, assim, esse medo, esse desconhecido, né? Esse desconhecimento do futuro, acho que traz muito essa ansiedade da pessoa. Se você tiver uma noção do que vai acontecer nos próximos meses ou nas próximas semanas, eu acho que diminui um pouco essa ansiedade. Sim. Com certeza. porque ansiedade é também são esses pensamentos antecipatórios. Exatamente. Não vou conseguir, não vai dar, não sei o que lá, e aí não dorme. E esses, já que esses são pensamentos antecipatórios tão dramáticos, acho que talvez um planejamento te permita um pensamento antecipatório mais favorável, né? É, porque você vai ter clareza do que vai acontecer na frente. Claro, que a vida acontece, as coisas acontecem, mas assim, você tem uma previsibilidade maior. Você sabe, no final do mês o quanto você vai ter na conta, né? Ou positivo, ou negativo, enfim, você vai saber o quanto você tem na conta. No mês que vem, se acontecer tudo normalmente, no outro mês você vai saber também. E aí até o final do ano você vai saber o quanto você tem. Então, peraí, o que eu preciso fazer para mudar essa realidade? O primeiro de tudo é você ter a coragem e a clareza de olhar essa realidade. A realidade que me está imposta é essa. É o ponto de partida, né? É o ponto de partida, exatamente. Eu tenho que saber essa realidade. O que eu preciso fazer para mudar essa realidade? E aí para mudar essa realidade é aquela coisa, tem que saber qual o seu sentimento. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso, de repente, não só cortar, mas assim, o que eu posso fazer? De repente, conseguir uma renda extra se possível? É uma saída? Pode ser uma saída. Se a pessoa não quiser cortar nada, ela pode tentar, de repente, conseguir uma renda extra. Já resolve boa parte do problema. E aí a gente vai cair num outro problema que é a formação, né? Então a gente tem também esse fosso gigante de uma grande maioria das pessoas que não têm acesso a uma boa formação, né? Ou porque não pode a escola, ou porque não tem condição, sei lá, de... tem que trabalhar, ou porque a escola realmente que ele está, né? A educação não é favorável para isso, né? Então cai todo mundo mais ou menos no mesmo lugar. No lugar que fica todo mundo ali no salário mínimo. Exato. Eu não sei se você tem dados sobre isso, mas eu imagino que uma grande maioria dos brasileiros deve ganhar por aí. É, dados assim, eu não tenho, assim, de cabeça dados sobre o salário mínimo. Mas realmente é uma realidade muito mais delicada, né? De você conseguir trabalhar com esse valor, né? Tão baixo, né? Enfim. Então você vai ter que abdicar, né? Do... Porque não dá, não. Se você pensar em salário mínimo de verdade, eu não sei que vai ter um monte de gente dentro da casa que vai juntar um com o outro e fazer uma renda mais coletiva. Mas assim, sozinho, eu acho... Não, é muito complicado. Hoje em dia você pagar aluguel, né? Supermercado, ter filhos, cuidar de alimentação. Então, assim, é muito complicado mesmo. É muito complexo e aí dificulta mais. E as pessoas falam muito, ah, você tem um monte de filho para ter Bolsa Família, mas o recurso de Bolsa Família é muito pequeno também. Não, é muito pequeno. É muito pequeno. É 90 reais, não é isso? É, acho que é por aí. Eu não sei também. O valor de cabeça é... Mas é muito baixo, enfim. É muito baixo. Acaba não dando para nada. Existem muitos olhares equivocados sobre a nossa desigualdade. O que seria muito legal que essa oportunidade de aposentadoria fosse para todos. Exato. Assim, você é de uma classe média, você pode guardar, sei lá, 10%, 20%, 30%, 50%, quanto você pode. Quanto quiser também. E aquele que não tem muito, será que esse consegue? Estratégicamente, eu acho que seria muito importante que houvesse uma preocupação com que todos tivessem esse direito. Porque hoje, uma pessoa que talvez contribuiu com um salário mínimo, ela vai receber no INSS. Então, fica no zero a zero. Não é o caso das pessoas que ganham 20 mil e vão cair para, sei lá, 7. que seria o teto do INSS. Que seria o teto. Ela vai perder para caramba. Isso é o que eu digo. No setor público, isso não acontece. Ela continua ganhando os tais 20. Que já é outra desigualdade entre essas visões aí. Mas isso, acho que isso é histórico também. Não é uma coisa de muitos e muitos. Sei lá, não sei quanto tempo tem isso. Mas que também, que seria muito importante. Mas eu sei que o funcionário público também contribui para esse fundo. ele contribui com mais do que você contribui no INSS. Então, eu acho que a gente poderia fazer esse tal desse fundo de complementação independentemente. Teria que fazer esse cálculo para saber quanto é do seu salário que você pode separar que eles colocam ali e que você pode garantir essa mesma renda. Eu não sei. Não é. Pode ser uma saída, mas você pode fazer, você por conta própria pode fazer esse fundo. Então, assim, é importante você pegar esse fundo. Pô, eu pretendo ou eu tenho direito a tanto na postadoria do Estado, vamos botar assim, do INSS. Eu preciso chegar à conclusão, se você chegar à conclusão que você precisa de mais na postadoria. Você vai precisar de mais. Vou ganhar um salário mínimo só, eu vou precisar de 5 mil. Então, tem uma diferença aí. De 3 mil e pouco, 3.300 reais. Então, o que eu preciso fazer para juntar, para ter esse valor de 3.300 reais lá na frente? Esse cálculo que você precisa fazer. Que ele é importantíssimo. Então, e aí você tem que botar toda a equação, o tempo que você tem, quanto mais tempo você tiver para ter esse momento da retirada, ajuda muito, porque vai fazer os juros compostos rolarem e você conseguir ter o mais rendimento maior. Para você, você pode até tomar mais risco também, talvez, se você tiver essa propensão. Tem isso também. Não significa que a pessoa é nova, que ela precisa correr risco e ela tem que correr risco. Não. Às vezes, tem pessoas novas que não tem propensão ao risco e está tudo bem, ela vai conseguir montar essa mesma estratégia com investimentos mais conservadores, só que tem gente que tem uma propensão um pouquinho maior ao risco e não é garantia que ela vai ter um resultado melhor. É só uma tendência que ela tenha um melhor resultado. Mas também não é garantia de nada. Então, tem muito do que a pessoa tem de propensão, de risco e o quanto ela pode. Então, assim, a gente está conversando do aposentado. O aposentado, de repente, essa pessoa que já está prestes a aposentar ou se aposentando, de repente, ela tem uma propensão a risco maior. Mas será que ela pode? Essa é a questão. Ela, nesse momento, talvez ela não possa. E talvez o jovem, ele está no momento que talvez ele possa correr esse risco, mas não tem essa propensão a risco. Então, novamente, de volta, parece que a gente está rodando e a gente vai rodando. Esse conhecimento é importantíssimo. Eu fiquei pensando, você está falando aqui, eu fiquei pensando no seguinte, por exemplo, até instituições de economia mista, que você tem os fundos de gerenciamento da complementação do seu INSS. Sim. Que não seria uma ideia você ter para, eu não sei se isso existe, para o setor privado, que tivesse também essas instituições, como tem a Previa no Banco do Brasil, que possa fazer, você investir para complementar a sua renda, porque eu acho que essa é a diferença que eu vejo entre o público e o privado, porque o público, as pessoas contribuem para aquele fundo e ele é gerenciado sei lá por quem, sei lá. Mas agora, acho que são iniciativas muito pontuais. Tem empresas que têm vários modelos, que elas têm uma previdência privada onde o funcionário aporta com um valor e a empresa aporta com outro valor. Então, ela tem um complemento. Então, ela já parte com 100%, por exemplo, se tiver a política de 100% da empresa, ela aporta 100 reais e a empresa aporta mais 100 reais. Então, ela já parte ali com 100% de rendimento. Porque a empresa está aportando que teoricamente é um dinheiro que está vindo maior. Então, tem várias empresas que incentivam isso e eu acho um ótimo modelo. É uma possibilidade. só que nada vai substituir você fazer um personalizado seu próprio. O seu próprio. Eu acho que são belas iniciativas porque, como a gente está falando, ninguém se planeja, ninguém tem essa visão para a aposentadoria. Então, essa coisa mais institucionalizada da empresa ajuda muito. Vai ajudar muito o funcionário na época da aposentadoria ter uma vida melhor quando se aposentar. Então, eu acho que resumindo essa coisa entre essas diferenças que a gente tem das formas de trabalho no Brasil que podem garantir uma aposentadoria melhor para uns. Eu acho que essa garantia que já vem gerenciada por uma determinada instituição ou setor, você mesmo pode fazer. Você mesmo pode gerenciar. Eu acho que é isso que você está dizendo. Claro que você pode. Então, para a gente fazer uma síntese porque eu acho que esse é um assunto que a gente vai falar muito, mas nosso tempo está acabando e eu acho que o que você trouxe aqui é muito importante que é você ter clareza do que você produz e o que você pode fazer com o que você produz em termos financeiros. Eu produzo tanto em valor X de dinheiro o que eu posso fazer para que eu não me sinta ou para poder fazer uma viagem ou para fazer qualquer coisa, mas principalmente para me garantir um sossego e não ficar deprimido com medo de olhar o meu orçamento. fazer juiz dessa pesquisa. Não, exato, exato. Como você falou, se você conseguir antecipar e conseguir ter essa previsibilidade na frente, vai diminuir muito essa sua sensação de ansiedade que grande parte, como você está vendo na pesquisa, uma boa parte da população brasileira tem. Então, ter essa clareza. E precisamos dar isso. Precisamos muito. Educação financeira, mas acho que está melhorando. Sinceramente, está melhorando. com esse tema sendo divulgado bastante, enfim, educação financeira, claro, dependendo de alguns influenciadores, claro, sempre tem bons e maus influenciadores, mas assim, tem muita gente boa fazendo um trabalho muito bom e isso é muito importante porque eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, ter mais espaço falando sobre isso, porque as pessoas não falam. E isso, às vezes, ela não fala nem para o cônjuge, talvez. Às vezes, a pessoa entra numa dívida e ela não fala por vergonha para a própria família. E a família ali, ela seria o primeiro, o primeiro suporte que ela teria, que teria dar ajuda a ela nesse momento. Só que ela só vai falar quando? Quando a situação está insustentável. E aí, poderia ser feita com uma facilidade muito maior lá atrás, conversando isso com a família, de repente, para a família se cotizando a diminuir os gastos para poder resolver logo aquele problema. Não, vai ter que, vai demandar um esforço. Vai ser na base da surpresa. Vai ser um esforço muito maior para poder quitar aquele problema. Então, vou passar para você as considerações finais antes da gente terminar, mas agradecer muitíssimo a sua disponibilidade imensa de ter vindo até aqui para falar com a gente, para nos honrar nesse podcast com todo o seu conhecimento. E quem sabe a gente possa falar, a gente venha poder falar mais sobre isso em outro podcast. e eu te agradeço e passo para você para fazer as suas considerações finais. Não, claro, o prazer foi meu, estou super disponível, espero ter ajudado com alguma coisa o pessoal de casa. Realmente, é isso que a gente está falando, a gente precisa se conhecer, precisa entender, precisa fazer esse orçamento, fazer, pensar no futuro, que olhar e tampar o sol com a peneira não vai resolver. A gente tem que encarar isso de frente, entender a nossa realidade e entender o que precisa ser feito para mudá-la. e eu acho que depende só da gente mudar. Isso aí. Então, obrigada, Vitor, muito obrigada. Obrigada a você que está nos assistindo, obrigado ao Estúdio Realize e pensa aí como é que você lida com o seu dinheiro, com o seu orçamento, se você faz de conta que ele nem existe, se você se surpreende no final do mês ou se você também pode olhar para você mesmo e dizer assim, eu posso me organizar para me sentir mais confortável no futuro. beijo para vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.